E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Luiz, e hoje eu tô trazendo aqui uma gameplay de bullying. Não é uma gameplay, mas eu vou mostrar uma coisa que eu acabei desbloqueando ontem, que é muito difícil. Eu quase morri, eu fiz todas as aulas, quer ver, ó, por aí, deixa eu mostrar aqui, ó, todas as aulas estão completas. E eu vou mostrar o que você ganha depois que você faz todas as aulas, então, vou mostrar lá e já volto. Vamos pegar o buzão. Beleza, já cheguei aqui no dormitório e eu devia ter pegado a minha casa da praia. Mas eu quis vir aqui que é mais legal, né, pra mostrar o quarto. Beleza, ó, vou mostrar o que que ganha. Opa. Comprei esse aqui ontem. Ó, chapéu de graduação. Quando tu faz todas as aulas, você ganha esse chapéu aqui, ó. Só que não tem roupa de graduação, é só um chapéu. Mentira, né. Cara, quanto eu demorei pra fazer tudo isso. Porra, esqueci de mostrar o look do dia. É uma camisa usando uma calça de caminhada e as botas clássicas, brancas. Que é do início do jogo. Então, eu peguei todos os itens, eu acho. Que tem um do quarto, né. Ó. Tem tudo isso aqui. Bateu o sinal, nem precisa fazer todas as aulas. Agora, que coisa boa. Então, era isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal pra não poder mais nenhum vídeo. Então, é nóis. Fui!